Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gustavo, eu sou profissional de educação física e vou mostrar para vocês alguns equipamentos que vão auxiliar no seu desenvolvimento e na qualidade dos seus treinos. Bora lá conferir? Hoje vamos apresentar para vocês a Wall Ball e nós vamos falar primeiro das características dela. Você percebe que as costuras delas são muito bem feitas, pois nós vamos utilizar muito batendo ela no chão e na parede. Por isso ela tem que ser um material muito resistente. O material dela é feito em couro, com isso a sua pegada fica muito melhor, muito mais macia para a execução do movimento. A Wall Ball também é totalmente lavável e antimofo. Com isso o ambiente do seu trabalho fica muito mais higienizado. Com esse equipamento nós vamos fortalecer todo o grupo muscular dos membros superiores, inferiores, toda a parte do core e também explosão muscular. Agora vou mostrar para vocês algumas dicas de como utilizar a Wall Ball. A Wall Ball.